E chegou a segunda hora, e é hora de ficar atualizado com mais um Quest Semanal. Então vamos começar aqui falando a respeito do MMORPG ROOM. Ele tá trazendo aí a sua versão, eles botaram o nome de Global, né? Eu achei meio estranho falar Global, mas pelo menos vai tá em inglês, né? Caso você queira testar. A gameplay já tá rolando aí pra vocês darem uma olhadinha. Ele tem bem esse jeitão de Lineage, né? E não é à toa que a NCSoft abriu um processo contra eles ali, por conta de direitos autorais, tá? Não sei como é que vai se dar nesse processo aí, mas realmente, assim que eu vi ele, ele lembrou bastante aquele Lineage M, né? Não, era Lineage W? Acho que era, eu tô tentando lembrar aqui o nome. Era um que eu já comentei dele anteriormente, mas que nunca saiu pra cá. Esse daqui também não vai sair pra cá, tá? Mas ele vai tá disponível nas regiões da Ásia. Então acredito que não vai tá interessante pra gente jogar por conta de ping, mas pelo menos você vai poder dar uma testadinha, né? E saber se vai querer jogar quando ele sair pra outras regiões. Então ainda não temos notícias aí de quando vai ter o lançamento pra outras regiões, mas ele vai tá disponível aí pra Android, iOS e PC. E ele mesmo se auto-intitula aí como um MMORPG old school, hardcore e tudo mais, né? Então a cara dele é bem essa, né? Vocês podem ver aí pelo estilo gráfico, né? Então ele tem um botão alto, né? Seria interessante se ele tivesse locais aí onde o botão alto não existisse. Aí é mais interessante se ele quisesse se intitular aí com essa pegada de MMORPG old school, né? Pelo menos aí em raids, PVPs, algumas dungeons, né? Alguns locais aí bem importantes. A não existência do botão alto daria aí mais créditos pra ele, né? Principalmente aí pra galera que tá lá realmente querendo jogar e o povo que não tá ligando e só liga o alto e foda-se, né? Então você acaba se ferrando por causa dos outros. Então é uma coisa que eu não acho legal, principalmente em MMORPG. Aí que você tem que trabalhar junto, né? Tá contando ali com a galera pra fazer, às vezes, algum negócio mais importante dentro do game e acaba não conseguindo fazer por conta do cara que não tá nem aí e vai lá e liga o alto. Então é... Nesses pontos aí eu não defendo o alto de jeito nenhum. Eu acho que isso aí estraga demais a experiência em um MMORPG. Mas alguns títulos aí, por exemplo, MMORPGs, mesmo tendo o alto em dungeons, cara, a galera liga, mas acaba se ferrando, né? E vê que não rola aí usar o alto. Mas até aí, até o povo se ferrar, né? Muita gente já passou raiva. Então é complicado. O ideal mesmo é nem existir o botão aí em determinados locais aí nos MMORPGs. Bom, pelo menos do meu ponto de vista. Esse daqui pareceu interessante, cara. Pelo menos assim, a parte gráfica dele eu gostei. Ele lembra aí uns MMORPGs das antigas, né? Esse estilão dele aí de Lineage, que não tem como não comparar, né? Tá bem parecido. E, tipo assim, parece bem feito. Eu acho que vale a pena aí dar uma conferida quando ele lançar, né? Então, dia 27, ele vai estar disponível. Tem o pré-download aí no dia 26. Pena que ele vai lançar um dia antes aí do Ragnarok em Orange, né, cara? Meu foco vai estar lá e provavelmente eu não vou abaixar esse daqui, né? Se bem, um dia antes dá pra dar uma olhadinha, pelo menos. Mas bom, caso você goste aí de um MMORPG nessa pegada aqui, esse aqui me pareceu uma boa pedida, né? Então, vai lá, dá uma conferidinha. Vou deixar o link deles aí na descrição. Eu acredito que dê pra baixar aí sem muitos problemas, né? Então, eu tô divulgando aí a chamada pra essa festa que vai rolar, que vai ser o Last Rock Parry. E vai ser gratuito, cara. Você pode estar conseguindo os seus eventos através do link que eu vou deixar aí na descrição, né? Basta você ir lá e tentar pegar o seu ingresso. O evento vai rolar entre os dias 9 e 10 de março e vai começar das 15h até as 20h na Log House Exp. Isso aí vai ser lá em São Paulo, então, pra galera que é de São Paulo, acredito que vai poder ir curtir isso aí. Então, é um evento gratuito e lá vai ter muita coisa bacana a respeito do jogo. Então, vai ser um evento bem legal, né? Quem puder participar, eu acho que vai valer muito a pena estar indo lá, dar uma conferida em vários eventos e atrações que vão estar rolando lá. Alguns deles são cosplays de Ragnarok, vai ter DJs, drinks exclusivos aí inspirados no jogo e atrações inspiradas em cada classe do jogo. E também vai ter uns brindes aí de graça da Huawei. E também vai ter um sorteio aí para os fãs no evento de um Huawei MacBook e um Huawei MacPad. Então, caso você queira coletar mais informações a respeito desse evento, basta seguir os perfis oficiais de Ragnarok Origin. Então, essa divulgação toda que o Ragnarok Origin tá fazendo é bem legal, né? Eu tô gostando muito porque não só a questão aí de redes sociais, mas eles estão trazendo aí um evento presencial. Isso é muito bacana, com certeza gera mais conexões. Tanto entre os youtubers, né? Vai ter bastante lá. Eu vou ser um dos que vai participar desse evento. E entre a galera aí, pra gente poder estar trocando a ideia e se conhecendo, né? Vai ser aí uma coisa muito bacana e eu espero vocês por lá. Então, corre lá no link que eu vou deixar aí na descrição e garanta já o seu ingresso. E agora eu queria falar a respeito de um RPG Idol que me chamou a atenção, tá? Quem me trouxe aí a notícia a respeito dele foi a Tainá Paz. Muito obrigado. Vou deixar o link do pré-registro dele aí na descrição pra vocês, que é o AFK Journey. Aí você fala, pô, droga, você fez um short, um vídeo, metendo pau nos idols que você não gosta e tal e tudo mais. É claro, cara, eu não vou ser hipócrita aqui ao ponto de falar assim, Ah, o jogo Idol, todo Idol é ruim, né? Deve ter idols legais. Mas aí é que tá, o Idol ele sempre me barra naquela questão da gameplay, que eu acho muito fraca, né? E o AFK Journey, ele chama a atenção porque ele tem alguns adendos ali bem legais que eu acho que até quem não gosta de Idol, pode ser que se interesse por esse daqui. Então é aquela coisa, pode ser um estilo que eu não curto, né? Mas se ele vem bem feito, eu acredito que seja aí um bom adendo pra galera, né? É porque, meu, eu reclamei dos idols porque não só a questão de eles serem fracos aí nessa questão da gameplay, tá tendo tantos, tantos genéricos, meu, que chega a dar nojo, que você vê que os caras tá só fazendo, copiando, colando, copiando, colando, pra ver se arranca dinheiro da galera. Então tá bem nessa pegada aí os idols atuais. Mas o AFK Journey eu acho que vai ser aí um caso à parte nessa questão aí do meio Idol. Por quê? Primeiramente na gameplay, eu reparei que ele utiliza blocos. Isso aqui, pra quem já jogou jogos de estratégia, sabe que faz muita diferença aí você poder posicionar os heróis onde você quer, né? Então isso aqui já dá uma diferenciada. A gameplay tá passando aí pra vocês darem uma olhadinha. Isso aí me chamou bastante atenção. Outro ponto aí muito forte que agrega bastante na gameplay dele é que ele não é aquele RPG de fases. Ele é com mapas abertos enormes aí pra você tá explorando. Tem muita coisa pra tá desvendando nos mapas. E a que eu entendi, realmente, ele ficou muito bacana aí nessa parte. Então aí são dois pontos que já me chamam bastante a atenção. É claro que quando chegar nesse momento da gameplay ali, de uma skill só e tal, isso é uma coisa que me trava bastante, né? Mas por conta aí desses outros motivos, pode ser aí que a gente consiga dar uma chance melhor pra esse AFK Journey. É claro que eu tô falando isso pra mim e pra galera que não curte Idol. Então esse daqui eu acho que ele vai ser aí um Idol interessante, né? Um Idol realmente aí com uma proposta bacana, que não traz aí só uma gameplay mais simples, mas traz aí outros elementos que talvez agrade um público diferente. E com certeza pra galera que é público do Idol, eu acredito que já deve estar no hype aí por conta desse AFK Journey que ele parece ser muito bem feito. Outro ponto que chama atenção, com certeza, são seus gráficos, tá? Ele tá muito bonito. Ele vem aí nesse estilão cartunesco, lembra alguns jogos indie. Então realmente ficou caprichado aqui. Então eu acho que esse daqui vai valer a pena dar uma conferida quando ele lançar. Lembrando que ele não tem a data exata ainda pro seu lançamento. Pré-registro já tá aberto ali na nossa Play Store. Prometeram ele pra 2024, né? Espero que não demore tanto, né? Já que abriu o seu pré-registro agora no comecinho do ano. Espero que não joguem ele lá pro final do ano. Mas seria interessante que lançasse aí. E eu acredito que possa ser um Idol interessante, tá? Pode ser, mas eu vou tentar dar uma conferida nesse daqui, né? Bom, não vou garantir nada aqui, mas veremos, né? Quando sair eu dou uma zoiadinha. E o RPG de sobrevivência Ons Human vai lançar aí mais um novo beta que começará no dia 28 de março de 2024. Caso você não tenha visto, tenha várias gameplays dele aí no YouTube, né? Ele parece ser interessante. Ele é bem naquela pegada lá de mundo aberto pós-apocalíptico. Não deve ser estranho aí pra muita gente. Tem alguns títulos nessa pegada. Ele parece que tá muito bem feito, tá? Pelo pouco que eu vi. Deu pra ver umas gameplays. Acho que eu vi até lá o vídeo lá do Charles Jogos a respeito dele, né? Pegou lá um dos betas e conseguiu participar. E vai ter esse novo beta aí pra você tá vendo se vale a pena tá jogando ele ou não, né? Lembrando que ele vai tá disponível aí pra Android, iOS e PC. Então pra tá participando você vai ter que entrar no link que eu vou deixar aí na descrição. Tem que responder um questionáriozinho lá e ver se dá a sorte aí de ser chamado pra participar desse beta. Confesso que esse estilo de sobrevivência não é uma coisa que me atrai muito, saca? Mas eu jogaria de boa se fosse um título aí bacana. E esse daqui tem muitas características legais, né? Pelo que eu vi. Então essa pegada dele aí é bem interessante. Eu aconselho você ver uma gameplay aí mais completa, né? Vou deixar o link aí do vídeo que eu vi do Charles Jogos a respeito dele. E aí você pode estar tirando suas próprias conclusões. Então é mais um game trazido aí pela NetEasy Games. Ele vai chegar na sua versão global em breve, né? Eles prometeram ainda pra esse ano. Então conforme no decorrer dos betas aí a gente vê o andamento do seu lançamento, né? Então vou deixar o link dele aí na descrição. Vai lá, responde o questionário. Quem sabe você não dá sorte de tá participando desse novo beta. Eu já falei aqui desse jogo, né? O X-Asteres. Ele vai ser aí um RPG premium offline. Um RPG de turnos, né? E com mapas abertos. Eu não tenho certeza aí se ele vai ser totalmente mundo aberto. Mais bacana eu acho que vai ser aí uma bela adição pro Android, né? Caso você curta uns títulos assim. E eu acho que esse daqui tá muito bem feito. Pelos trailers que a gente vê aí de gameplay e tudo mais. Eu gostei muito aí da pegada dele. Eu quis reforçar aqui mais uma vez falando dele. Porque o seu lançamento é no dia 27 de fevereiro. Então amanhã ele já vai tá por aí, tá bom? Ainda não tem o preço exato dele na versão de Android, tá? Lá fora ele tá custando 9 dólares e 99. Seria cerca de 50 reais aí se fosse trazer uma conversão direta aqui pro Brasil. Mas não dá pra dar certeza, né? Algumas empresas aí fazem a boa vontade de adaptar pra nossa moeda, né? Eu não acredito que ele vai ser tipo 10 reais, né? Mas seria legal se fosse aí uns 20 reais pra galera BR, né? A gente sabe que a gente acaba se ferrando aí por conta dessa transição direta, né? O jogo lá custa... Lá fora custa 10 dólares e pra cá pra gente acaba virando 50 reais, né? Sendo que 10 dólares pra ele seria tipo 10 reais porque eles ganham em dólar e gastam em dólar, né? Então é bem essa pegada aí. Seria bacana se eles tivessem essa convenção aí de uma maneira mais justa pra gente aqui no Brasil. Mas vamos ver, né? Eu ainda não tenho certeza aí desse preço. Falando aqui mais um pouquinho do jogo, né? Eu curti bastante aí tanto os gráficos como a gameplay, né? Ele tem esse tom mais acinzentado. Eu acho que é bacana, cria aí um certo clima. E a gameplay também me chamou bastante atenção. Eu acho que vai ser um título interessante. Eu quero... Vou ver se eu consigo pegar ele logo no lançamento. Mas é outro que vai lançar em cima do Ragnarok Origin, cara. Um dia antes. E eu não sei se eu vou... Tipo, eu acho que eu vou pegar, mas não sei se eu vou conseguir jogar, né? Dá pra jogar um dia antes e dar uma olhadinha. Então, os títulos ali tudo lançando um em cima do outro. Fica complicado a gente tá testando tanta coisa, né? Então, esse daqui vai estar disponível pra Android e iOS, né? Ele lembra aí bastante jogos de console. E eu acredito que vai ser aí uma excelente adição pros nossos mobiles. Bom, link dele aí na descrição. Bom, e pra finalizar, vamos pra notícia bosta da semana, né? Falar aqui a respeito do Age of Empires Mobile. Tá sendo trazido aí pela Level Infinity, tá? Com o pré-registro aberto aí na nossa Play Store. E por que que eu não gostei muito dessa notícia, né? Cara, quem jogou Age of Empires aí, principalmente de PC, né? Sabe o quanto esse jogo aqui é glorioso. Eu não joguei todos os títulos. Joguei só o Age of Empires 3 e o Age of Mythology. Hoje joguei pouco, tá? Não tenho muita propriedade pra falar. Mas o 3 eu joguei pra caramba, cara. Eu lembro dos primeiros dias ali que eu entrava de manhã e só ia sair à noite do negócio. Porque é um vício desgraçado que isso aqui causa. Principalmente pra quem gosta aí de jogos de estratégia. Realmente ele é muito imersivo, né? E não falta coisa pra fazer. Você sempre tem que tá montando alguma coisa. Construindo. Colocando coisas nas estradas. Colocando mais trabalhadores. Mano, por aí vai. Eu não vou nem comentar aqui porque vai ficar gigante esse vídeo. Só falando de Age of Empires que o negócio é absurdo. E não é à toa que ele virou referência aí pra vários jogos de estratégia que a gente tem atual, né? E em vários RTS que a gente tem no mobile. Mas os RTSs atuais não dá pra gente comparar com a grandeza de um Age of Empires. Apesar de eles serem inspirados em títulos aí das antigas. Realmente não dá pra comparar aí o nível da coisa, né? Então tá vindo aí o Age of Empires mobile, né? Vindo aí pela leva infinita, a Tencent. E eu esperava algo mais, tá bom? Mas pela gameplay, né? Que você já tá vendo aí. Ele me pareceu aí só mais um RTS genérico igual milhões que tem aqui no mobile. Eu acredito que ele vai ser aí bem nessa pegada. E é triste ver isso aí, os caras pegarem... É o que acontece muito hoje em dia, né? Eles pegam o nome de sucesso e jogam um jogo genérico em cima. Mas eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu não esperava, tipo assim, ah, vai vir igual Age of Empires de PC. Eu confesso pra vocês que eu não esperava isso aí, tá? Mas eu também não achava que ia vir um genericão da vida, né? Poderia ter ali umas mecânicas a mais, umas coisas mais legais a respeito do Age of Empires. Como eu não joguei, eu quero tentar não julgar tanto assim, né? Pode ser que ele tenha aí mais elementos interessantes. Mas, cara, à primeira vista, assim, as gameplays que eu olhei, sinceramente, parece muito aí com todos os RTS que a gente já tem no mobile. Então, vai ser bem naquela pegada zona, cheio de VIP, P2W pra caramba. E o pior que eu gosto desses RTS mobile, né? Alguns deles são bem legais, mas a maioria é quando você tá jogando ali no comecinho. É muito divertido, né? Começa a evoluir sua vila e tal. Quando você evolui um pouquinho, você vê que o P2W pesa demais, velho. A maioria é assim. Se eu peguei algum RTS assim que fosse pelo menos justo, seria legal. Mas até hoje eu não vi nenhum. Lembrando que esse jogo já lançou lá fora e tá vindo a sua versão global. Não sei como que ele tá lá fora, tá? E essa daqui não é a primeira tentativa aí de um Age of Empires mobile. Pelo menos a que eu conheço. Eu só conheço uma outra que teve, que era o Crystal Sight. Que era muito legal, que ele era do Windows Phone. E depois ele passou pro Android. Ele durou alguns meses e na sequência já fechou. Eu achava legal porque ele tinha aquela... Tinha as coisas do Age of Empires, vai. As nações, a evolução e tudo mais. Só que ele não era igual ao Age of Empires. Ele não tinha aquela gameplay. A gameplay dele era tudo de um Clash of Clans da vida. Então eu acho que é exatamente esse o problema, tá? Saca? Eles colocam o nome, né? Do Age of Empires. Só que na hora da gameplay, eles me pegam aí e imitam algum outro jogo mobile. E esse daqui tá fazendo a mesma coisa. Eu acredito que pra quem é da galera do mobile que curte RTS nesse estilo, Com certeza vai ser bom, vai ser um prato cheio, né? Mas se você é um cara que jogou as versões de PC, É quase certeza que você não vai gostar aí dessa versão mobile. E eu não tenho nada contra, eu até gosto, né? Mas eu acho que seria legal se eles tentassem resgatar o máximo possível aí da versão de PC. Eu falei, complicado, né? Trazer aí um igual do PC. Na verdade, eles até poderiam trazer aí um igual de PC, Mas seria aí um jogo pago, né? Ao invés de um online ali pra galera tá competindo. Então, o RTS desse estilo eu até gosto, Mas ele realmente sempre bate na barreira ali do P2In, Que geralmente é muito pesado nesses jogos. Então, eu acho que ele tá seguindo aí a mesma fórmula que ele fez com o Castle Sige. Tá imitando um outro jogo de estratégia de sucesso, né? No caso, o Castle Sige imitou o Clash of Clans, Mas trazendo aí a skin do Age of Empires. E esse daqui tá imitando aí outros RTS que a gente tem no Android hoje em dia. Não é ruim, mas se você aí tá esperando algo mais tradicional, Que lembre mais aí as versões de PC, Sinto muito, eu acho que esse daqui não vai ser um título pra você. E o pior que eu gostava do Age of Empires Castle Sige, né? Vou deixar uma gameplayzinha dele aí pra vocês verem como que ele era. Apesar dele lembrar muito o Clash of Clans nas mecânicas, Eu gostava ali do seu estilo gráfico, Ele puxava ali mais pro lado cartunesco. E ele tinha ali algumas coisas do Age of Empires. Então, eu achava bem legal que ficou uma junção bacana, né? Pena que ele fechou aí em poucos meses, Não fez sucesso no meio da galera. Então, esse Castle Sige, eu acho que ele também tinha bastante futuro. Sei lá, acho que faltou aí mais uma divulgação. Ou a galera mesmo não abraçou, né? Meu, se foi a galera tradicionalzona ali que foi atrás de jogar Esses dois aí de Age of Empires, né? Com certeza não vão gostar. Ele não é aí pra galera de PC. Ele é voltado pro Mobile. Eu acredito que talvez vá ser um bom título, né? Se você não tiver tido contato aí com as versões de PC. Mas tem gente aí que fura essa barreira, né? Não liga de tá jogando uma versão adaptada, né? Desde que tenha aí algumas mecânicas e coisas legais que tinha lá no Age of Empires. Eu acredito que ele vai ser bem nessa pegada. Então, eu fico um pouco dividido, né? Apesar de eu gostar aí dos RTS Mobile e gostar do Age of Empires, né? Eu realmente queria algo aí um pouco mais fiel. Como eu disse, complicado trazer, né? Se eles querem um jogo online, de graça, trazer muito fiel de PC. Mas dava aí pra dar uma melhorada, né? Não dava tentar deixar o menos genérico possível. E bom, galera, basicamente é isso aí. Vou deixar o link do Age of Empires aí na descrição. Vai lá, faz o pré-registro. Ele tá com data prevista pra agosto, tá? Ainda não temos aí uma data exata. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu! E valeu!